Agora, Donato, se você me permite, eu estava acompanhando o debate aqui sobre aquela questão da prisão em segunda instância. Ah, sim. Prisão em segunda instância, a primeira. Eu queria acrescentar aqui, se você permite, os ouvintes, alguns dados históricos. Desde o Código Penal de 1941, as prisões no Brasil se davam em segunda instância. Quando foi feito aquele Código Penal grande, definido o Código de Processo Penal de 1941, ficou ali expresso que as prisões se dão em segunda instância. Ou seja, não há novidade nenhuma. Isso veio sendo, foi valendo no Brasil, nos anos 40, 50, 60, 70, 80, 90, anos 2000. Quando que foi mudar? A Constituição de 88 não mudou esse entendimento, continuou sendo a acusação, a prisão em segunda instância. E isso foi a mudar, quando? Em 2009. Esse entendimento mudou no Supremo em 2009, e aí tem que botar um pouco de história, né? Por que que mudou em 2009? Porque era o pessoal do Bençalão. Os figurões do Bençalão começaram a chegar... Que era algo novo aqui no Brasil, né? A prisão dessas figuras mais bem relacionadas no cenário político. E aí inventaram essa história de que a condenação só pode se dar em última instância, né? E agora estão fazendo um outro casuísmo, que é só pode se dar na condenação do Superior Tribunal de Justiça. Mas aquela decisão lá de 2009, que disse que só podia ser preso em última instância, Aquilo foi um casuísmo, porque desde 1941 a regra era outra, quer dizer, você tinha 60 anos de uma prática, de uma jurisprudência, que foi alterada em 2009, e que depois foi alterada de novo em 2016. Então, essa é a situação. Agora, para completar ainda, no Departamento de Fatos, né, dos 194 países que são membros da ONU, em 193, a prisão ocorre em primeiro ou segundo grau. E, na verdade, se você olhar, a regra é prisão em primeira instância. Até pode chamar a atenção aqui dos ouvintes, o pessoal já viu isso em filme, né, aqueles filmes de tribunal e tal, que o juiz de primeira instância dá a sentença e o cara sai algemado. Então, a regra é prisão em primeira e segunda instância. Essa era a regra na história do Brasil e essa é a regra pelo mundo todo, não é nada? Sardenberg, obrigado e até amanhã.